Hahahaha Continua Olá pessoal eu sou o Spartanidark E muito bem vindos a Guts and Glory Este jogo é muito parecido com um jogo que há online Que é o Happy Wheels Basicamente temos um percurso a correr Com vários obstáculos E o objectivo é não morrer como é claro Aqui eu sei que O jogo Não é tão agressivo Mas mesmo assim Ainda é muito agressivo Portanto cuidado aí Quando estiverem a ver isto por causa dos Mutes Or Official Tracks Que é isto, vamos lá Great Outdoors Family Vacation Vamos aqui ao Great Outdoors Não, vamos primeiro começar aqui no Welcome to Happy Valley Ok Eu já tenho aqui alguns testes Portanto bom, mas eu vou começar do início Para vocês poderem também ver o jogo O jogo tem... tem uma... Sou piada Oh oh oh, vamos lá Ok Ok, go Então vamos jogar com Johnny Johnny Johnny, que eu acredito seja o pai de Jimmy Ele e a criancinha Ok, Jimmy Mas pronto filho O que é que tu andas? Mas pronto, vamos a isto O caralças O que é esta merda? Eu avisei Eu avisei Ok Ok, começamos logo bem É logo assim Ah grande Como é que eu faço? Posso... 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 Posso coisa e tal No ver? Ok Vamos lá Acelera Acelera Johnny Não deixe o teu filho morrer Boa Muito bem Jimmy Põe os braços dentro da bicicleta Caralças Dentro da bicicleta Miudo Meu Deus F*** A sério Andala Outra vez A gente consegue Vi uma cena que é slow motion Aaaaah Pois é Ok Caralças Ah Ah Ok Estamos saibos Primeiro episódio Done O que é que temos na cavaninha? Johnny vamos embora Isto é sempre para acelerar Estas a ver ali a meta Jimmy tu segura-te bem Segura-te bem miúdo Cala a marda ali em cima Vamos ali filho Ver a paisagem Ok até agora tudo bem O que é isto? Setinhas? Filhas da mãe Vocês não me apanham? Ok Está tudo bem Continua Jimmy mantei-te Estou segura-te Ok Não foi a melhor escolha Vamos aqui em frente Acelera-me isso Faz-te um homem Está tudo bem Vamos embora Vamos embora Vamos ver se anda Opa caraças Estúpido 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 Cuidado Opa caraças Mais as setinhas Opa 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 Sério Caraças Nem uma porcaria De um coiso conseguimos Então espera aí Vamos por aqui filho Já te disse Já te disse Braços dentro Ai o caraças Dentro da bicicleta filho Vai� vai 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 pai É unha É unha Onde é A gente vai Mas esta bicicleta não vira Ai vira para ali Ok Estamos lá filho tá quase Estamos a ir chegar Ok Segura-te Filhos Liva-te do rechedo, ok, já passámos o rechedo, siga em frente Vamos! Cara, essas mais as setinhas, mas esta porcaria não pára Filho, se fiz uma sete, tu mete à frente, eu te protege o pai Vinha! Ok, damos chaves Muito bem! Oh, o que estás a fazer aí? Pois, quem te mandou? Oh, oh, oh Não fui eu Aquele menino está ali deitado, mas não fui eu Uh, que ganhões! Vamos lá ver I'm walking in a park with my son Ok, não gosto daquela Uh, temos a mortal, filho Ué, ué Cara, para quieto, miúdo, sempre a andar aos braços, cara, essas da criança Não vejo que eu perco o equilíbrio? Estúpido, caralho Eu preciso das pernas para andar de bicicleta Sinceramente pá O que é isto? Isto? Isto está a merda Não sei, mas também não quer saber Os pontinhos amarelos Caraças! Ui, speedy Bora, bora, filho Estamos a quase, estamos a quase a conseguir Ui Ai, cara! Já, não foi nada Siga, siga Cabrão Siga Já a passar Ui Filha da uma coisa Ok Parar que as bolas Paul Caralho Ok Chapel Hill Ora da igreja Deve ser caminho Bruxa 짜zy Epá Isto agora é Listener Já atua a colocar com setinhas Ainda nem mexi Ô Madison Caralho Levanta Ahahahahahhahah Anti Vamos embora, vamos embora, que isto aqui não para, é sempre para andar. Filha da mina! Caraca! Ora! Caraca! Jimmy! Vamos Jimmy! Engana, engana o gajo! Ui, 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 ui! Bomba das trombas! Por aí dá para o ar como Alemã e Português. Ora! E agora? E agora? Já foi. Já passamos, já passamos. Boa. Caraaças! Ok, o que é isto? Arrrr, exatamente, deixe-me o teu filho ali pendurado, eu nem quero ver o tadinho de um menino, deve estar todo fanado. Ok, vamos lá. Siga. Vamos enganar a bola Isso Filha da mãe Já fomos Safamos Boa, boa, boa Boa Vamos embora Siga Está quieto com as chatinhas Filho, tens uma na mão Tira isso Isso, muito bem Filho Temos que dar aqui o speed Speed Boa Cara, vai ser mais as chatinhas É que sorte Filho, não fomos Olha, por um tris Por um tris mesmo Pois, era isto que acontecia Vamos lá Johnny e Jimmy Ok Ok O que temos de fazer aqui Oh, perdi a minha perna Isso Mas continuado Filho Eu não devo rir Oh, filho O que é isto? O que é isto? Onde é que eu estou? Oh, caraças Está-se a fazer? Ah, espetáculo O que é isto tudo Aí no chão É sangue? Ah, pois é Filho, onde é? Ok, agora só consigo Oh, pai Mas isto é Vamos para o meu DNA Não dá Oh, filho Tu não saís Tu agarra-te bem aí Ah, vai que pá Ok, aqui estamos chaves Estamos chaves Aqui pelo moho Com a mãe Tá, 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 tá Não Pronto Pronto Estúpido Oh Johnny Isto mesmo estúpido Vamos lá Outra vez Corre Penha aqui Do speed Que a gente precisa Do speed Endireita-me a bicicleta Já me perdeste O puto Oh, que estúpido Estúpido Isto mesmo estúpido Vou com as trombas do chão, mas eu não consigo fazer aquilo Vamos embora, vamos embora Acho que está na hora Mantei o equilíbrio Já foste com o ca... Quase que dava para saltar tudo O que é isso? Que caraças O que é isso filho? Oh filhote Estás a sangrar muito Devíamos ir ao hospital O que é que achas? Não? Faz assim tipo super homem aí em cima Vamos lá começar Mas não conseguimos fazer este Concentra-se ao máximo Agora que vamos conseguir Ultrapassar Ultrapassar isto tudo Já Já Filho de uma grande cabra Pá Oh Zé Oh Zé Bora outra vez Outra vez Tuto Duto Ai 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 ai... Aaaaaaah Nooo Caraco Procado passaste a porcaria que eu já estou a ficar... Já estou a ficar passado Mas tu não consegues pôr a bike direita? Isso! Perde-me o puto! Dá-me as trombas aí! Oh caracis! Primeiro perdes-me o puto Depois em vez de baixar, dás-me as trombas na parede Dá aí um coiso, senão já fomos Oh carago! Mas não posso ir muito rápido, não posso ir muito devagar Vocês decidam se pá! Não estou a gostar nada disto Agora não vou acelerar que é para ver se consegue Boa, 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 boa! A mesma rasca! Muito bem! Ainda temos um miúdo que ainda é melhor ainda! Ah! Que espetáculo! Que espetáculo! Oh que merda! Conseguimos a primeira, não conseguimos a segunda Oh com caraças! Estou ficando sem perna outra vez Agora! Ah! Ficar sem perna não foi? Ah não! Foi só um cortezinho! Foi só um cortezinho! O que é que aconteceu? Oh filho de uma grande égua! Tá quieto! Mantenha-me a bike direita! Tu és um Tony do caráceis! Isso! 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 Pfff! Ah! Eu não consigo fazer isso! Eu não consigo! Ok! 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 Ok, já está, 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 não está nada, eu não quero saber, vou ao próximo, vira um banho de fixe, consegui muito bem, muito espetáculo, vamos para o Great Outdoor, Barrel Smasher, vou. Earl, Earl, tá, como é que eu escolho o Earl, assim? Earl, tu e as tuas guns aí atrás, man, e o taco de beisebol, tu deves ser um gajo muito alixado, man, estás aí cheio de coisas, já perdeste metade delas, mas porquê? Então é ali que eu tenho que ir, ah, pois é, ok, peço desculpa, Earl, tivemos que fazer aqui um contratempo, voltar atrás e tal, marcar ali o checkpoint, ok, onde é que temos que ir, Earl, estás a gostar da vista? Hum, hum, estás Earl, 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 vira-me isso, ui, graças, ui, o que é que foi? Earl, é ali para cima, Earl, oh, gur, ah, que sol bonito, ok, não queres ir para aí, não vais, oh, estúpido. Boa, muito bem, muito bem, muito lindo. Ok, agora é sempre em frente, ai, o caraças, sempre em frente, não, não, sempre em frente não, está ali uma rocha, vamos de lado. Oh, muito bem, não, ok. Então, vira, pá. Ok, Earl, para onde agora, para baixo. Vamos, 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 Earl, e caraças, no meio das áreas, vou-me espetá-lo, tenho a certeza, oh, já sabia, filho de uma grande coisa, pá. Ai, começas daqui, checkpoint, está bem, temos de fazer Earl, 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 dá-me a vença à tua frente, ah, Earl. Espetáculo, este é o meu herói, pá, este mesmo é bom em jogar a isto, Earl, este mesmo é bom, pá. Ok, go. Oh, Jimmy! Não, oh, Mr. Young, Mr. Que estás a... Boys, tu estás a olhar para onde, em vez de ver o carro no meio das tranças, ah, não, 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 estavas em casa, oi, não, peço desculpa. Oh, Mr. Young, family! Está um vídeo... Já saiu, nevermind. Ok, ei, Mr. Young, falhaste ali o checkpoint, anda lá para trás, pá. Como é que eu entro ali? Por aqui? Oh, ok. Oh, peço desculpa, minha senhora, essa cadeira estava mal, não, por causa do tal Feng Shui e tal. Ah, ira, filho de uma égua, pá. Ok, oh, sorry. Não foi de propósito, eu ia a passar e aquele senhor meteu-se à frente. Fecha a porta, pá! Não me solta os putos, neste caso, o miúdo. O outro, quem é a outra? O que é a outra? É, deve ser a tua mulher. Ah, isto era fácil. Muito fácil, fazia um drifter. Mr. Young. Uh-huh! Ok, o que é isto? Run for cover. Por quê? Earl! Ok. Ok, Earl, Earl. Perde-te a mão, Earl. Oficio de que é? Uh! Filha da mãe do canhão. Isso não faz mal. Ainda tens outra. Portanto, é sem stress. Uh! Ok. Uh! Oh, Earl. Como é que tu aceleras e travas se não tens uma mão? Hein? Este tipo de mágico, não és? O cara... Continua! 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 Talvez eu estou morto ou não? Não! Não! Olha, Earl! Segue o traço aí do sanguinho. Uh! Conseguimos! Conseguimos! Ai, é lá atrás! É lá atrás! Vira, homem! Vira! Ai, caralho! Estava quase... Estava mesmo a quase, homem! Ok. Agora vamos conseguir. Vamos aqui para trás! Filho da mãe! Ana! Oh, caralho! Não se faz! Não se faz! Eu vou já por aqui, que eu sou forte! Earl! Foi só uma roda! Vá! Continua! Uma roda e uma perna! Não interessa! Não precisas disso! Trava! 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 Onde é que eu estou? Hum? Hum? Ah, é para ali! Vira, Earl! Vá! Vamos lá fazer isto! Muito bem, Earl! Isso! Tens menos um pé, mas... Ah pá! Não faz mal! Tens outros pés! Quem é que precisa de dois? Ok, Madron! Ah, vamos com o Jimmy! Jimmy Boy! Vamos passear aqui... Neste lindo... Mundo de paisagens bonitas! Olha que lindo, filho! Cuidado ali com... Já vi que tem ali uns petos, hein? Cuidado, filho! Cuidado! Não vais meter a cabeça... Onde não é chamado! É isso! É qualquer coisa assim... Ah! Já o que é isso! Nada, filho! Então, estás tudo bem? Olha setinhas, filho! Vamos jogar sete! Caraças! Ele levanta aquilo na tromba! Oh, filho! Tira-me essa setinha que está aí nas costas! Tiras, faz favor! Tiras! Obrigado, filho! Tens um amor! Quem está? Oh! Oh! Jota! Oh! Espetáculo, filho! Oh! Oh, senhor! Oh, senhor! Já da frente, pá! Não vejo que eu estou a passejar com o meu miúdo? Redneck Robin! Redneck Robin! Volvindo! Eu estou a ouvir uma mulher! O que é que isso passa? Oh, ok! Family Vacation! Vamos aqui... Roadtrip! Ok! Vamos a... Com quem? Com quem? Ah, deve ser que... Young! The Young Family! Ok! Vamos lá! Mr. Young! Hi, fellas! Bye-bye! Vou passear... Vou passear com a minha família Pelo Valencantado! Oh, Mr. Young! Não estás aí pressa demais? Nem nada? Olha lá! Te lavas alguma multa? Ui, caroço! Estás a fazer homem! Olha o que é estúpido! Vai! Oh, mulher! Mãos dentro do veículo A todo o tempo! Estás a fazer filha! Ai, caroças! Vocês miúdas! Pá! Olha! Perdeste a bola, pois! Eu digo... Oh, oh! Uh! Ha, ha, ha! Ok! Vamos lá! Ei, no drift! Mr. Young! Ui, caroço! Uh! Nada! Não se passa nada! Não se passa nada! Não se passa nada! Não tem hipótese! Mr. Young é o homem do drift! Olha para isto! Oh, 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 oh! Ui, 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 ui! Espetáculo! Mr. Young! Já pensaste em fazer isto carreira? Hum? Ui, caroço! Ai, muito bem, Mr. Young! Vias ir para a Fórmula 1, homem! Uh! Vias ir para a Fórmula 1, Ben! Olha para isto! Uou! Uou! Mulher! Onde está? Ah, agora já não fala-se! Pois! Já não fala-se! Pá, fala agora! Fala! Pois é! Descabeça, não é? Ha! Mas eu estava ali um gajo, porque não o vi! A bomba foge! Ah! Oh, caroças! Tua filha perdeu o peluche, Mr. Young! Temos que ir fazer o checkpoint! Volta lá atrás, vá! Uh! Uh! Ok! Vamos voltar para trás! Posso fazer a corta-mata, não? Ah, posso! Ah, não é bem de poder, porquê? Uh! E esse filho aí a curtir? Ah! E na lama e tudo a fazer Drift! Ok, o que é que vai vir para onde? Shhh! Muito bem! Siga! Ah! Ah! Carasco! Eu lamento imenso! Isto não é sangue! Se mandarem disparar, isto não é sangue! Isto é... É groselha! Groselha! Dá boa! Vamos já por aqui, fazer um corta-mata! Cuidado com a arve! Não batas na arve! A natureza é amiga! É que vamos! Vamos lá! Que graças! Que é isto! Estamos chaves! Muito bem Mr. Young! É que vai este gajo é mesmo bom o que acontecer! Mr. Young! Está aqui é! Toma! Então o caminho é para ali! Estás a fazer Drift para o lado errado! Vixe-me bom! Vixe-me contratado para a Fórmula 1! Vixe-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me! Next track! O que é isto? 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 Mas eu estou sempre a morrer aí! Ok! Mr. Young! Here we go! Mas já me está a pedir para fazer Vio e ainda nem morri! Ai o cara! Ah! O que é o que é? Vou morrer muitas vezes a cair é? Com este copo-luxo! Ah! Espetáculo! Fazer Drifts aqui! Oh! Oh! Qual a velocidade furiosa? Qual o que é? Oh! Mr. Young in the house! Espetáculo! Ok! Mr. Young! Sempre para abrir! Oh! Boa! Oh! Olá! Era para mostrar ali aquilo à criança que ela disse que tinha coisa e tal! Ok! Vamos lá! Siga homem! Siga! E no Drift! Pois! É o que faz quando se tira a mão do volante! Oh! Filha! Agora! Oh! 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 Espetáculo! Eu conduzo, não precisas de periódico. Não, mulher! Onde vais? Continua! Oh, caralho! Estou forte desta vida! Como é que eu volto para a estrada? Vamos para o B, senão nunca mais chegamos aqui. Ok, vamos lá! Drifte, Mr. Young! Isso! Isso! Ok, vamos lá! Oh, filho! Oh, mulher! Se tira embora, vai-te embora! Eu arranjo outra! Que chateada! Filha, eu e tu, hein? Best friends forever, hein? Vamos aqui os dois! Uh! Oh, filha! Deixam-me todos sozinho, pá! Vocês são maus para mim! Eu, olha só, ao menos fácil! Olha, agora já nem drift fácil! Omba! Uh! 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 Não! Não vá! Volta! Ha! Volta! Pensavam-me que eu podia ir à Wanda! Fugir da mãe! Não podem! Eu encontro-vos! Uh! Oh, caraças! Agora batemos todos com as trombas! Pois! Pois, aqueles que põem-se ali armados em tontos a ver as paisagens no meio da estrada não levam-me para nada! Pois, queixem-se! Oh! Isto está quieta, mulher! Mãos dentro de... Uh! Onde é que tens essa mão? Oh, caraças, pá! Oh, Jesus! O que é isto? Vá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Agora que é? Agora que é? Vamos lá! Jus! Ihhh! Boa, boa! Boa! Boa, Mr. Young! Olha, mete a mãozinha aqui, sem ninguém a ver! Uh! Espetáculo! Ok! Ok! Estamos lá, estamos lá! Uh! Acelera! Uh! Ui! Ui! O que é isto? Está sossegado, pá! Aaaaaaaaaah! O que é isso? Vamos ver se estás. Ah! Estás, não estás? Não sei onde. Estás a escondidas, filha? A escondidas? Vamos lá. O papá vai levar o carro até ali acima. Se conseguir. Até para a gente depois ir procurar. Tu gostas muito de jogar escondidas. Estes estúpidos estão no meio da estrada outra vez. Estou voando porque eu posso. É isso. Drift! Mr. Yang. Estás atento ao carro sossegado. Estás mal disposta? Vomita aí, filha. Vá, meu amor. Não vou. Eu disse para vomitares não era para mais para fora do carro. Estes barrotos do caraças. O caraças não conseguiu roubar um... 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 uh... uh... pois quem te mandou manter a cabeça de fora? Pronto, ficaste logo sem ela. Sua estúpida, pá. Nunca me ouves. Oh caraças, outra vez a porcaria do poste. Oh filho... filha... Ah filha... Vocês não querem vir comigo? Eu vou sozinho. Isto fica isto. A nada. Não se passa nada. Oh caraças, pá. Vamos lá outra vez. Eu já comecei a matar mais em baixo. Uh... Tantantanana... Boa... Arara, não fiz nada. Não fui eu. Não fui eu. Uh... Caralho! Não se passa nada. Eu já não fiz nada. Nananana... 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 Mr. Young. Vamos aí pôr aí os... os teus... Uh... Caralho, seja mais ao homem. Está sempre a desviar para cima de mim, pá. Ok. Tenho que ter cuidado com aquele barrote. Uh... Nosso... Pássimo. Foi. Vá amor. Vamos vamos. Fica aí presa. Vá. Tantantanana... Uh... Que nojo, pá. Ok filha. Oh meu amor. O que é isto? Setinhas? Serras? Tantantanana... Estamos a quase... Quase. Quase. Quase a chegar. Temos metade de um carro. Temos... Metade da população... Não. Mais de metade... Menos de metade da população. Ui... Isso. Isso. No meio da estrada. Que é para levar em uma trancada. Seus estúpidos. Pá. Ora, 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 ora. Estamos a quase. Quase a chegar. Quase a chegar. Quase a chegar. Quase a chegar. Muito bem. E no drift. Ok. Chegamos. Uh. Ok. Próxima. Próxima. À noite. Aí o cara. O que? Motel. Ainda não é à noite. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Mas isto voltou atrás. Oh. Caraca. Eu também não jogo mais. E é isso pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. O vídeo... O jogo é muito engraçado. Já não me lembrei que eu tirei isto. Mas acho que está no Steam. Eu depois deixo o link aqui embaixo. Se for aí no Steam. E joguem para tirar bons momentos. Como veem aqui... 3 níveis. Há mais uns quantos em baixo que eu ainda não desboqueei. Há caminho sumo. Então... Caminho sumo. Não faço ideia. Visite Steam Workshop for more levels. Ok. Então foi no Steam. Mas pronto. É isso. Joguem o jogo. Divirtam-se. Que é o mais importante. E... Vejo-vos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.